Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay E aí galera, salve! É isso aí pessoal, hoje finalmente a gente vai fazer um videozinho aí com a PMGO Que tanto me pediram Parou! Tomou pra agressão aqui Pega por baixo Pega, pega dois, dois carros Aqui ó, aqui ó Nossa, eu vou morrer velho, vou morrer Merit, bombado, que certo? Sai tiro, sai tiro Aqui, aqui, aqui Troca do tiro, troca do tiro E aí Nossa, elas são as costas, derrudei Então de doze, de doze, calibre doze